Os movimentos e sons bem diferentes. O pinguim rei faz um ruído que parece um trompete. Gente, juro que eu tentei. E olha que a Bárbara gostou. E acho que eles também gostaram. Que começaram a vir correndo pro nosso lado. E a Bárbara disse que eles têm várias maneiras pra chamar atenção. Quem tem penas na cabeça, balançam... Gostado, eu me amarrei. Gosto desse friozinho, tô me sentindo em casa. Eu já arrumei uma paquera firme aqui. Olha só, esse cabeludo não tira o olho de mim, ó. Tem que mexer os cabelos pra ele gostar de mim, ó. E aí, beleza?